Moradores da cidade de Jatobá Maranhão pedem melhoria no fornecimento de energia elétrica Pessoal, as imagens que eu vou mostrar hoje pra vocês já são de... Agora, pela manhã, os moradores nos enviaram fios pegando fogo lá e tudo E a falta de energia constante na cidade de Jatobá Inclusive o morador de lá, deixa eu ver o nome dele aqui rapidinho Que tá mandando esses vídeos pra gente, pedindo melhoria pra equatoriar o mais rápido possível O Jimmy, quero agradecer o Jimmy que até conversou com alguns comerciantes lá E relataram essa problemática que vem atingindo a cidade de Jatobá Maranhão Acompanha aí Bem minha gente, eu tô aqui no comercial e supermercado Canaã Aqui em Jatobá, a situação tá aqui, ó, no escuro Crítica, 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 não arruma hoje, amanhã tá quebrado, não resolve nada Péssimo, péssimo, péssimo Estraga as coisas Estraga as coisas, queima geladeira, queima freezer, queima tudo Ó, tudo no escuro, hein, Contorial? Não resolve nada, hein Contorial, respeite o povo de Jatobá No supermercado Gabriela O nosso amigo Ailton Comece a estar na escura Essa situação em Jatobá, essa semana, foi uma semana de fogo Põe fogo pra todo lado O nosso novo amigo aqui A satisfação dessa energia, como é que você acha? Rapaz, eu tô decepcionado Põe muito prejuízo E a gente recorre pra Equatorial Liga direto, eles dizem que vem resolver Dão uma ajeitadazinha No outro dia tá com o mesmo problema E aí você já tem muito tempo isso Olha, minha gente, tá aqui, ó Tudo no escuro mercado É Contorial, respeita o Jatobá Essa não é a primeira vez que colocamos Esse problema que vem atingindo Inclusive quando eu fui pra Fortuna Agora no aniversário da cidade Eu passei E eu vi, né As casas sem energia no período da noite Então olha o prejuízo Que o pessoal tá tendo Os comerciantes que precisam estocar carne Os produtos E com essa constante falta de energia Com certeza vai trazer aí Grandes prejuízos A esses comerciantes E a população em geral Então a gente pede Mais uma vez A Equatorial Que agilize os procedimentos Para regularizar Esse fornecimento de energia Lá na cidade de Jatobá Eu até conversei já Esses dias Com a Equatorial Pelo Instagram Que eu vou deixar aí O print pra vocês Que eles falaram Que o setor responsável Nos informou Que uma equipe Já está averiguando a situação Para que possa ser resolvida O quanto antes Mas os moradores De Jatobá Estão pedindo Urgência neste caso Porque não dá Pra A qualquer momento A energia pode faltar E principalmente Também os comerciantes Que podem ter Grandes prejuízos aí Com essa falta Constante De energia Então muito obrigado Aos moradores De Jatobá Pela confiança Obrigado aí O Jimmy Que gravou o vídeo Com os comerciantes Mostrando a situação aí Infelizmente Nada agradável Imagine você Estar numa casa E a qualquer momento A energia falta Não sabe que hora Que volta É um transtorno mesmo De tirar A paciência Dos moradores Esse é mais um vídeo Pra vocês que nos acompanham Aqui nas nossas redes sociais Curta, comenta Se inscreva no nosso canal E muito obrigado A vocês que nos acompanham Aí nas nossas redes sociais Um abraço pessoal Tchau e até a próxima Tchau Tchau E aí